MÚSICA 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 Você é nega maluca há mais de 25 anos, né? 25 anos, desde 1980 que eu fiz a primeira nega maluca aqui de Terezinha sou eu. A nega legítima. Depois do carnaval, esse é o momento legal, né? É um momento feliz, é um momento legal, alegria, só amor e paz. A rainha do carnaval gay aqui. Feliz porque é a nova rainha gay do carnaval. Muito feliz, né? Com as promessas e expectativas, muito legal. Fala aí pra mim como é que é o baile dos artistas de Terezinha. É esperado todos os anos, né? É esperado sempre essa alegria que a gente encontra aqui. Sempre é muito esperado, é reunião de todos os artistas, é muito bom. É isso aí, o baile dos artistas de Terezinha. Momento legal, né? O baile dos artistas. Você é a top? Top drag, Piauí. Vou estar representando o Piauí em São Paulo na competição Brazilian Drag, uma competição nacional, e eu vou estar lá em maio, representando o nosso Piauí. Agora fala pra mim, esse baile é muito legal, né? É o momento que os artistas, que é formador de opinião, vêm pra cá. Bem, o baile já é um baile tradicionalíssimo. É um baile que agita a nossa cidade, já está presente no calendário, e todos os artistas se reúnem pra brincar essa festa maravilhosa. Olha aqui, o vidro aqui, animado, esse baile é maravilhoso, né? Tá perfeito, maravilhoso. Era bom se Terezinha toda estivesse aqui. A nata da arte, do teatro, da dança, da música, de toda a arte está aqui. O pessoal pensando sobre arte e na folia do carnaval. E aí vai, momento maravilhoso, a festa dos artistas. Pra mim é um presente de aniversário, já que é o mesmo meu aniversário. Então, aos artistas do Piauí, a este baile, meu, muito obrigado. Está lindo, e eu acho que essas pessoas que fazem a roda da cultura girar de verdade, estão aqui hoje sendo agraciadas e têm todo o meu carinho. Olha o que é que eu encontro aqui, Jorge e o Medeiros. O baile dos artistas, você não poderia deixar de estar aqui. O baile é maravilhoso, é uma boa iniciativa. Acho que a gente tem que prestigiar, tem que vir, tem que fantasiar. Porque nosso carnaval a gente é que faz. Então, vamos divertir, vamos produzir, vir para as festas, carnaval e para os artistas. É isso que a gente esteja presente. Olha que alegria aqui, olha o que eu encontro aqui. Uma das pessoas mais bacanas da cidade, o Renildo Capilereiro dos Pões, aqui prestigiar no baile dos artistas. Renildo, que baile lindo, né? Bom carnaval, mano. Feliz carnaval maravilhoso. A prevenção de parabéns com o baile, maravilhoso. O baile dos artistas é maravilhoso. Ah, adorando, amando. É isso aí, com essa alegria toda eu vou encerrando esse momento maravilhoso que é estar aqui com os artistas. Esse é o carnaval da TV Antena 10. Aonde a estrela é você. A gente vai, eu, 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 eu Legenda Adriana Zanotto